Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente não tem como uma machuca, mas um dia... ...dão... ...de queimou, ...de queimou, ...de queimou, ...de queimou! ...de queimou! ...de queimou a ser a nossa hora, A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?